Oi, tudo bem? Animais Fantásticos Animais Fantásticos Animais Fantásticos aonde habitam é um filme de 2016 dos Estados Unidos e Reino Unido o filme teve uma crítica 75% no site HotTamatoy 75% o filme é o gênero Ventura e Fantasia foi lançado no Brasil 19 de novembro de 2016 Animais Fantásticos aonde habitam é um filme passando a temperatura máxima Animais Fantásticos tem uma continuação um filme de 2018 tem uma continuação é um filme passando a temperatura máxima é um filme de 2016 Animais Fantásticos aonde habitam é um filme de Harry Potter o filme teve cinco indicações ao BAFTA de 2017 incluindo o melhor filme britânico vencedor de melhor direção de arte bem com duas indicações para o Oscar de 2017 vencendo o melhor figurino se tornando o primeiro filme do mundo bruxo de JK Roligan a ganhar um ósseo o filme ganhou um ósseo a história se passa na cidade de Nova Iorque em 1926 aproximadamente 70 anos antes de jornada de Harry Potter seguindo o canal para ter mais notícias e informações de filmes tem que ter fã entre filmes sérios somos fã do Harry Potter até a próxima o 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